E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T, OutLab de galera Olha o que apareceu na minha base aqui, malandro, o que que é isso aí? Apareceu um candango aqui que eu não sei o que que é, então galera, brota o like aí, arrebenta no like Quero ver bater recorde de like aqui galera, antes de começar a assistir, brota o like, beleza? Vamos ver como é que funciona essa parada aqui galera, dá pra pegar ele? O que é isso, ó, tem uma paradinha aqui ó galera, não dá pra pegar ele ó, será que ele vem atrás da gente? O que é isso aqui galera? Será que ele tá querendo alguma coisa nossa? Vamos dividir Hummm Ele me deu um bagulhete aqui galera Ele me deu um bagulhete aqui ó O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui não galera, deixa no comentário que é isso aqui, não vou nem utilizar aqui, beleza? Deixa no comentário que porcaria é isso aqui galera, vamos lá Vamos lá pra nossa base lá, vamos ver aqui ó Aqui não dá ainda não né galera, ó Ó, o que, será que é o que vem depois, o que vem, é o que vai vir? Ou dá pra pegar? Ah, aqui um dia, dois dias, três dias Topzera galera Topzera galera Topzera Topzera demais mesmo Vamos vir aqui no nosso inventário aqui ó, vamos botar essas paradas aqui ó Não sei pra que que serve Não, a fruta, a fruta a gente vai ficar aqui Mas beleza isso aqui, a gente vai jogar lá né Então vamos lá galera, vamos lá Tem a geladeira aqui ó galera, vamos ver essa geladeira aqui ó Tem água pra gente aí ó Beleza, show Bota aqui a parada aqui ó Aqui tá mandando adicionar né, beleza Eu ainda não entendi bem esses craftzinho aqui não tá galera Vamos ver aqui ó, nossa caminha aqui beleza, show de bola Vamos ver o que a gente pode fazer aqui galera Vamos ampliar a nossa base aqui que a gente pode fazer isso aqui ó Ó Machadinho bolado galera, machadinho bolado aqui ó Vamos craftar esse machadinho aqui ó Vamos ver aqui galera, isso aqui dá pra gente fazer Mochila galera, mochila máxima aqui não dá pra gente fazer ainda Beleza, vamos ver aqui ó Vamos ver que a gente conseguiu desbloquear aqui Não conseguimos desbloquear nada ainda tá galera A gente precisa, tomando nível 10 A gente precisa evoluir pra desbloquear as paradas tá galera Ó, aqui tem uma galera no bate-papo aí, tem um MBRzinho aí ó Tá vendo aí ó, mandando mensagem onde é a bomba upar Beleza, beleza Então vamos buscar nosso objetivo aqui galera Tem uma ferramentinha aqui, o que galera? Ah, parada pra coletar ó Vamos coletar as paradas ali Isso mesmo ó Vamos coletar ali, show Start aqui, vamos botar um start Gatinho tá minhando pra caramba lá cara Beleza, beleza, vamos lá Nossa bancada aqui ó galera ó Madeira ó Beleza Aqui é pra poder fazer a madeira, show Isso aí galera, isso aí ó 9 minutos a gente coleta de novo Upgrade aqui ó Tem upgrade também pra gente poder Dar um levante né galera Vamos poder dar um levante Vamos ver se a gente precisa beber água A gente precisa beber uma água aqui hein galera Vamos beber esse Vamos ver pra quanto que sobe lá Tá 64, subiu pra 84 Subiu 20 Tá bom, subiu 20, tá bom né Vamos comer essas frutinhas aqui ó O ruim é que a gente come uma só ou comemos as duas? Comemos Beleza ó Show Subiu pra 100 aí Tem uma carninha pra gente? Não tem carninha pra gente Tem essa tábuazinha aqui Essa tábuazinha aqui Essa tábuazinha a gente vai guardar né Pra poder Ser útil né Ser útil essa tábua aqui Quem vai fazer aqui agora galera? Vamos invadir uma parada essa daí ó Será que eu pego uma Vou pegar essa arma aqui galera Vou pegar essa arma aqui ó Pra invadir lá hein Bom, vamos Tô com o facão também bolado galera Tô com o facão cheinho, cheinho Mas vamos lá Vamos invadir uma paradinha lá Pra gente poder Ficar bolado né Reforçado né Vamos lá Vamos invadir essa parada aqui ó Essa farmácia aqui Que a gente aqui não tem medo de nada não Cara, a gente vai invadindo tudo Invadir uma Aquela Parada abandonada ali Esqueci o nome no vídeo passado Se você não viu o vídeo de ontem Brota aí galera Brota aí no canal que foi maneiro Nós invadimos aí uma parada abandonada Esqueci se é mercado Alguma coisa desse tipo ó galera ó Vamos Vamos ver o que esse candão tem pra gente aqui galera De repente tem coisa boa aqui pra gente aqui né Opa, tem uma garrafa aqui do mal aqui né galera Vamos ver, vamos ver No mapa não tem nada Já era Capotou Ih, tô sem munição galera Sai do mapa Eu ia trocar ali pro Facão Porra, mas tô sem munição Vamos ver aqui na mochila aqui ó Ah, tem a parada de munição Galera Vamos lá, vamos lá sapecar ele lá Vamos lá sapecar ele lá Vamos assim mesmo na disciplina aqui ó Vamos sapecar ele Vamos voltar né Essa parte aqui eu lembro cara Era carne de pescoço invadir essa parada aqui hein galera Era carne de pescoço Mas vamos lá, vamos lá tuba Vamos lá Tem essa parada aqui pra gente craftar aqui Beleza Show Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui ó Opa Acho parada legal aqui hein Vamos jogar esse pano pra cá ó Não dá? Isso aqui Isso aqui dá hein galera E aqui ó Beleza Isso moleque Qualquer coisa a gente vai só trocar hein galera Só trocar Assim a gente consegue pegar ele por trás Ó Acho que agora dá pra pegar ele por trás hein galera Arranca ele Porra Ele errou cara Jesus Partiu no meio Malandro Partiu no meio Uma abaixadinha aqui tubo Uma abaixadinha aqui ó Tomara que ele dê uma paradinha ali ó Beleza beleza Show Mais uma Caraca Enfim Enfim Malandro Vamos abrindo as paradas aqui ó Ah moleque Aí sim garoto Pelo menos dá pra dar uma farmadinha aqui ó Beleza Tem umas paradinhas ali As prateleiras galera Aí Até o desenho ali da parada ali Tá top galera Tá top Beleza Show Pega aí ó Não deixar nada pra trás né Água Ah tem aqui ó Isso aí Isso que eu queria ver Onde que tinha tá Tem um sinalzinho Ah Aquelas paradas ali nós já pegamos né De 5 Tem um aqui ó Abandonado aqui ó Vamos lá Vamos pegando aqui Que é A gente vai Pô Estamos com 28 ali Daquela carinha ali galera Pegamos parafuso galera Top Ah então aqui diz né Aqui diz Aqui ó Aqui diz as paradas que você tem que farmar Entendeu Vamos ver aí Vamos ver Ih ali tem uma mulher caída galera Vamos pegar logo ela Vamos só pegar logo ela no chão Isso aí Não vamos deixar ela levantar não Vamos deixar ela levantar não Explodindo ela mano Tem um carinha ali ó Vamos pegar ele por trás Isso aí ó 119 de dano galera Olha isso Caraca malandro é muito bolado cara É muito bolado Nós temos mais 3 caixotes Para abrir galera 3 caixotes para abrir ó Vamos se abaixar aqui Vamos pegar aquele candango ali Aí está faltando É ela está caída ali galera Tomar que não chame a atenção do outro Beleza Show 114 Beleza ó Já explodi ela Se abaixa aí Só que os botãozinhos é muito pequenininho galera Muito pequenininho Ó Show Vamos nem deixar ela levantar Cravou mano Daí Subimos de nível ainda galera Tomo bonito na fita hein Tomo bonito na fita Ó Mais itens aqui ó Pega item dela aí ó Show A outra dropou item Não não dropou O que é aquilo ali em cima galera Vamos ver Ó galera Desbloqueamos mais uma paradinha ali ó Show Aqui não dá para passar Está faltando um Uma parada aqui Mas nós estamos com 16 aqui galera Acho que vai ficar meio difícil hein Vamos ver Ah caraca Aqui tem um montão galera Será que a gente consegue aqui galera Mete o pé tuba Mete o pé Caraca Cadê a nossa vida aqui Caraca Estão com a vida cheinha galera Comigo Vamos trazer eles para cá né Vamos trazer eles para cá E vamos farmar aquela parada lá Vamos ver aqui hein galera Vamos ver Isso mesmo Eles são lentos Dá para a gente ir lá ó E farmar essa parada aqui ó Farma Farma Um é a moto galera Será que tem alguma coisa de moto aqui para a gente Caraca come Pega aí a moto Putz grilo galera Putz grilo Tem uma paradinha para ali hein Vamos ver O que a gente pode jogar fora aqui galera Para poder farmar aquela parada na moto ali Vamos ver Beleza Beleza Cadê Caraca Vamos começar a parada aqui ó Vamos ver Abriu espaço ali para a parada da moto ali Vamos lá pegar Beleza Que ele não bate na gente A gente pega e mete o pé galera Hahaha moleque Show de bola galera Show de bola Beleza Eu vou encerrar o vídeo aqui ó Espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê